Mil palavras, é um super exclusivo para vocês e com todo o carinho recebam com um forte aplauso Bruno e Catarina. Antes de que digas nada, já te usava, me confia em manto, é verdade o que me dizem e para negá-lo que é muito tarde, me cuidava de pessoas como tu para que me animo, sou humana e tenho muito mais defeito da lo que tu sabes. A gente se vê que eu vou fazer e sei que não existe um novo, por isso eu me lembro de estar junto a si nunca tem que me expulso. Quando era tua maleta, não me esqueça de dar todo o meu, não vou precisar para quando quiser rezar. Que eu não era bem-vindo aqui Se você não gostaria de ver que se feliz Não te preocupes por mim Que eu vou estar melhor sem você Dando-me dizer a gente que eu te jodí A que nunca era mal a vida Que é tão claro que te disse quando me perdiste E eu te jodí quando te conheci De volta, de volta, não me amarras, não me amarras, não me amarras, não me desculpe De volta, de volta, me vou levantar e até a gente me levanta De volta, de volta, de volta, se me vai dar muita, até a gente me levanta De volta, de volta, de volta, se me tem me levado, espero que me desvile a puesta Cúlpame de tus olores, que papel de cristina siempre tiene defensores Alguém te adora, marguerite, la verde, la hoja Maricidades que te ganan a tu no Yo que mi camino alumne, octubre, patrinho dos días Sobre que uno os cura, siempre por la marca de la puerta Si se atreca y una pierna, otra de la vuelta Pómenos de mi corazón, de que saque me enterro A gente que saque a perfeita, amor, reconocente E eu me levante aqui Assim como uma prendida, me deixei feliz Não te fases bem comigo, quero estar mais lejos sem ti A mim me dirá a gente que eu te ouvi Porque não quero mal aqui Está claro que perdiste quando me perdiste E eu me levantei quando te conheci De volta, para a volta Dura, bem-vinda, bem-vinda aqui De volta, para a volta Siga tu viajante, por aí De volta, para a volta Andaria, desde que eu me morri De volta, para a volta Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem aqui para o mundo, come on Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Con Con Bruno Lazarina Maria de Rupert!